Vamos continuar esta sessão mudando completamente de tema, recuando 50 anos mais, já que até agora celebrávamos os 100 anos da confirmação da Relatividade Geral de Einstein e agora vamos comemorar os 150 anos da proposta da tabela periódica por Mendoir. E são descobertas, ou são descobertas de impacto, as duas de impacto muito grande, mas em terreno e com os respostos, com os filosóficos, completamente diferentes. A proposta em relação à tabela periódica de Einstein, estamos por recomeçar as celebrações dos 150 anos, começaram em 29 de janeiro e vão até ao fim do ano, em todo o mundo, numa relação indicadora das Nações Unidas. E aqui em Portugal também, e entre as celebrações, tivemos um colega, um vizinho lá no Porto, vizinho do Corredor, que se adentrou a escrever uma peça de teatro e a proposta é que vamos nos solicitar a esse meu colega, o Manuel João Monte, para vir até aqui, para nos apresentar o livro, que foi já publicado pelo material do Museu do Porto, e a peça que, como ele contará, não ficará só para o livro. Manuel João Monte, por favor. Obrigado. 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 terem disposto a ouvir a química do Museu sobre a tabela periódica, em cumprimento que o Sr. Ferreira Lourdes já disse. Realmente estávamos no ar das memorações, ou nas celebrações, do ar internacional da tabela periódica, que foi, assim, decretada pela ONU. Queria falar neste contexto, um bocadinho sobre a química no teatro. Enfim, todos nós, professores, temos de ser, de alguma forma, atores, para que a nossa mensagem chegue aos alunos, todos nós temos truques, a nossa experiência, de tentar nos exigmar os alunos para aquilo que pretendemos ensinar, as mensagens que pretendemos transmitir. E daí, eu penso que o teatro é um vídeo importante, que complementa, enfim, essa é a nossa missão de ensinar. Eu gostava de ver que isto tivesse a funcionar, mas, aqui em qualquer coisa, também não. Deve reconhecer este pensamento do Horácio, leitorio, 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 pariterio, que é o meu leitor, ou seja, iniciando e instruindo o leitor. É claro, ninguém vai ao teatro para apelhar uma injeção de ciências. Quem vai ao teatro tende a ir ao teatro, tende a ir ao teatro, acima de tudo. Mas, se tiveram uma mensagem ainda de subliminar, que tem no contigo, por agora, está de uma coisa para ficar nesse ambiente de descontração, de humor, etc. E esta é a ideia. Uma outra coisa, quando se faz uma peça de ficção, é preciso não esquecer, como dizia Mário Duet, que a única diferença entre a realidade e a ficção é que a ficção precisa ser credível, a realidade não. É o que é. E, portanto, é pessoal de cuidado, quando se faz uma ficção. Eu comecei com este bichinho do teatro, justamente assim, com o local de Gerardo, sempre que fui amigo, o que aconteceu, infelizmente, em 2015, entre três e duas peças, a fim do meu, de teatro, Oxigênio, que foi a primeira, que foi levada à cena do Teatro Campo Alegre do Porto, com a companhia de teatro Senhora Truco. Foi um sucesso, teve alguns meses em cena, muitos estudantes de secundário, viram esta peça, terão muito sucesso esse livro. Enfim, é uma história interessante, é talvez um dos livros de química no teatro, mais interessantes que eu conheço, vale a pena, se não leram, tentar ler. Foi uma reprodução também da editora da Universidade do Porto. É uma história simples, e depois, não se tornou-se de atribuir um, isto é uma ficção, um prémio de teatro Nobel, para homenagear aqueles cientistas que fizeram, como cientista que tinha feito uma descoberta interessante, anterior ao primeiro prémio Nobel, que, como sabem, foi atribuído em 1908. Depois, houve uma discussão, acharam que a maior descoberta que foi feita, anteriormente a IACAM, foi a descoberta do oxigênio. Depois, deparam-se com o problema, porque havia, entre as candidatos, o Chico, o Crisco e o Lago Azeiro, todos eles, com o seu mérito, ou com o seu mérito, na atribuição dos créditos desta descoberta. Pronto, essencialmente a história é na volta disso, também muito à volta do Lago Azeiro, que é o Lago Azeiro, enfim, na altura não foi muito, tive em conta, mesmo a tradução que eu fazia dos livros, do Lago Azeiro não aparecia sequer no Lago Azeiro, como tradutora, nada dos meus livros, portanto, era uma personagem da sombra, como se, na altura, as mulheres não eram também vindas à ciência, infelizmente. Esta é uma fotografia onde está o Cabo Gerássia, que na altura tinha tido um acidente, quando tinha partido a bacia, e mesmo assim não deixou de estar presente com as canadienas, conforme estão a ver, na história da taxa. Enfim, dando agora um bocadinho só para aquilo que versa a tabela periódica, e para o nome do que se pretende fazer, obviamente, ler, eu destacaria aqui o Congresso de Talvez de Lula, como um marco fundamental dentro da tabela. Deve saber que este Congresso foi, é verdade, que é vulgar, em tal segundo ano, na Alemanha, em 1860, foi o primeiro encontro sério internacional de química, onde se dilateram com muito rigor, alguns aspectos que eram muito novos, na altura, na Alemanha, é que estão desequivalentes dos preços atómicos, tudo isso estava mal definido, e com muita ambiguidade de lançar alguma confusão. destacava aqui o que é que ele vê, que foi o agravizente principal, o famoso químico orgânico, e cursou-me aqui no meio estrutural, a partir do químico orgânico, é que foi o que escreveu no texto do Manzeno, o Lota Maia, que também tabulou na tabela, da volta privada, que é assim como o Alming, o Carrejar, que teve um problema importantíssimo ao planificar a questão dos preços atómicos, e foi a partir daqui que os preços atómicos se aproximaram da noção com este termo de preços atómicos, o que foi muito útil para quem estava a trabalhar na criticidade das previdades dos elementos químicos, primeiramente, operadamente Liev, refejo isso ao dizer que, sem ele, a coisa não teria sido tão clara, porque é difícil tentarmos tirar números certos a partir dos resultados ou dos números que não estão certos. provoca algum devorio e isto hoje levou muito a qualificar a arrumação dos momentos do momento de ergo, incluindo, enfim, as adivinhas que ele fez, enfim, admitiu que alguns elementos que não existiam, diriam-nos as coisas para estar e deixam os passos para isso. Bem, não vou perder, quem os pessoas esquecem, segundo a expressão de física e química, as coisas em histórias, a creche que, na altura, eram conhecidos apenas 63 elementos químicos, ou o momento de metade do que é que atualmente se conhece. Portanto, não era fácil estar a trabalhar nesta área e a descobrir e fazer os partidos do que o comento Liev fez. Esta é a primeira torrela, original, está aqui a fotografia do... a fotografia, sim, a fotografia do Mendo Liev. Mendo Liev, soube de 100 metros, não sabia, mas era uma figura, uma figura imponente, tinha um metro e um metro na altura, o que, em meados do século XIX, não era assim, então, trivial. Portanto, uma figura imponente, apenas visto, uma visita que sempre esteve há umas semanas atrás em São Petersburgo, não por causa lateral, que é óbvio, mas também tive a oportunidade de interagir com isso, esteve no Instituto de Vila Tureiro, do nome até Olímpico, um livro que eu produzi que fica lá na biblioteca, que eu ofereci um antepulho, e esta é a primeira tabela que foi publicada. Esta aqui é a original, que responde, é um que conheci também a fotografia da NET. Esta é uma fotografia, uma vista de um museu, onde aparece o busto e também a toga, pela toga verde, se realmente o senhor era alto, conforme a verde, enfim, eu estive aqui neste edifício, foi lá que se deu a conferência onde estive, para o outro tem mural com esta escultura sobre as pessoas que falam do Mendolyev, que diz a Cristo voltou a dar a não e viveu entre 1850 e 1850, o menino centristal Lúcio, Dmitri, Ivan Amites, Mendolyev. Pelo que eu tive ao saber dos colegas atuais de Santa Exército, todos têm grande orgulho em terem tido como professor nessa universidade do Mendolyev. Esta é uma curiosidade a participar no jornal, a tabla periódica mais antiga do mundo, fisicamente, enfim, com este formato, foi encontrar a minha esposa aqui, na verdade, a ter essa curiosidade. Bem, voltando, quando aprendemos, então, já direto-se para a questão do livro, em formato de peça de teatro, tem a ver com como é que eu imaginei esta ficção. Antes de ver, o livro tem sido ser, nas primeiras aulas passam-se em reuniões de condomínio, em relação a todos nós, ou grande parte de nós, sabe que são verdadeiras as reuniões de condomínio, e, portanto, isso serviu de morte ou de veículo para explicar os trocadilhos que os teus fazes com os elementos químicos e as questões que se levantam. Para além disso, tive que ficcionar que havia elementos representantes de condomínio, que na peça são seis, seis atores, portanto, seis personagens, mais a organizadora de condomínio. E esses seis estão humanizados, digamos assim. É que começou sem pessoas, tem género, o que é problema, conforme irão ver, ou levanta problemas e tudo. Incentes. Bem, este era o aspecto do livro. Ele está atento ao início de estar atento ao início, está à vontade de fazer isto porque não recebia esse autor, não quis, portanto, se eu estou a publicitar, mas sem qualquer intenso pessoal. Ele está à medida também online, em conversas de livrarias, como Almedina, Albertran, a loja vai deixar do porto, vai estar na final, etc. Portanto, se por acaso tiveram uma fila muito grande que eu devido que se esteja pedindo ao longo de hoje, tenham paciência para alimentar, podem depois comprar online, sem problemas. Têm desconto na mesa. bem, então, a história não está de uma forma muito plena é assim. A tabla maior da área atual é de centígris a cura-se-numbratónico, servidos por quatro blocos que são ficcionados como sendo dos blocos de apartamentos com coelho e recubeiro. Os úmeros definidos habitam esse bem imaginário em apartamentos numerados da cura-se-numbratónico, sendo representados por personagens que encarnam seis deles, e do género, do bloco S, o oxigênio-chumbo do bloco P, a prata e a patina do bloco D e o europeu do bloco F. A ação da peça, como eu disse, inclui três escenas relativas a uma suposta reunião de condomínio do BAC, onde participam seis representantes dos quatro blocos, bem como a administradora A, entrecaladas por duas escenas de aula na escola secundária, onde participam seis alunos e uma professora. Embora, se fundamentem supostos científicos sérios, proporcionam que a peça tivessem o desenho e o humor suficientes para interessar com o público vasto em sincronia, como que dizia esta frase que foi executada por, já aqui, o evocado Horácio. Esta é uma fotografia da revista do livro na Faculdade de Ciência da Universidade de Porto, a escopa, havia aqui mais uma atriz que era Juliana que fazia de professor com esse secundário e um papel fundamental, mas além do tanto de ter uma bolsa para fazer parte de cultura e investigação, não podemos montar com ela e é isso ao estar aqui eu e a Rita e ao nos fazer os acertos da leitura e das acertos contativas com apenas dois personagens conforme irei explicado daqui a pouco. A peça vai ser representada por uma companhia de teatro profissional, a Mara MET comigo, mas vocês conhecerão, tem já bastante experiência em solidar teatro científico, o diretor é Mariano Montenegro, isto foi, tem o patrocínio de bala de homens da filha de centro do bem e da sociedade química e vai estar em Sena em Carnaxido Coimbra Carnaxido para nós que se portamos boa, enfim, é colegas que partimos Coimbra e Porto nas datas que não se vê muito bem mas é 19 e 21 de setembro em Carnaxido 26 e 27 de setembro em Coimbra e 3, 4 e 5 de outubro no Porto foram as salas que conseguimos arranjar com o estado muito tarde e embora o teatro não algum por aí com as aprendimentas salas de teatro estão cheias com o que eu disse até ao fim de 2000 e foi um problema para nós e uma surpresa mas conseguimos então tem já três pelas salas ok a de cima é a de Carnaxido a do marido é a do teatro académico de Alicente em Coimbra e o outro a inferior é do que há de Alicente na Sacosta no Porto para acabar queria só dizer que já atrevi a levar mais longe esta minha aventura fazendo uma opção a espanhol é que chamei a levar-me lá tarde à periódica se presta o contexto é completamente diferente de uma humanidade de ver quer as piadas sociais e políticas quer as piadas de género que estão são frequentes nos diálogos eu vou-te uma amostra só sobre isto por exemplo enquanto em português existem dois elementos femininos a prata e a platina a espanha só existe um que é prata a platina é masculino é o platino mas é o platino não está bem a competir com o género que lhe foi atribuído porque quando foi descoberto pelo António Ogloula em 1735 em 1911 foi chamada de platina a platina mais tarde a monóloga em Europa Central já no fim do século 18 o que é os minerais deveriam ser femininos e os alimentos deveriam ser nas políticas ou por muito em outros nas línguas que têm o momento e lá foi o platino passou de platina a platina mas no ver como se está a ver aqui e há aqui uma referência a unidas podemos começar a uma força eleitoral nas últimas eleições e então a platina vai-se unir à prática duas as duas juntas unidas problemas a chamar muito mais coisas pronto é que estão estilipiadas pelo que se passa a história quer em português quer as outras pessoas adaptadas aos português não sei se não sei se esta edição vai pelo subido não está fixado mas fica aqui a habilidade ao caso de estilipiado o que o que é que está passando agora aqui agora aqui vamos tentar fazer uma leitura ensinada que demora cerca de 15 minutos portanto não se esperem que não vai acabar no máximo 20 tempos a velocidade com que eleitor quiser os espelhos nós temos aqui um problema porque tem mas eu acho que o melhor é nós trabalharmos sentados nós temos aqui vamos a usar esses identificativos porque o melhor vai ter que fazer o verso de dois autores eu sou o chumbo e a mãe do caminho do género e a minha também se la parada para detalhamente e depois o euro são quatro dos elementos que estão na minha união por mim há mais dois que são o oxigênio e a platina que não estão aqui se veem que algumas falas da platina foram desviadas para a prata sem dentro do juízo daquilo que se pretende transmitir então vamos sentar desculpe estarmos sentados mas é para ser a melhor solução para se conseguimos fazer ouvir ok bom eu vou começar uma breve discussão de caberia administradora que não está cá, mas eu vou falar para ela, para o administrador. Boa noite, caros condóminos. Como sabem, além das reuniões anuais de cada bloco, temos este ano a reunião quinquenal do condomínio, que se destina a discutir e, se possível, se solucionar por problemas comuns deste baile dos elementos químicos da tabela periódica, popularmente conhecido como o baile de batalhão da periódica. Atualmente, passados 75 anos, desde que Mitri Mendelier, projetou a primeira versão deste bairro, encontram-se aqui alojados, em apartamentos individuais, quase todos os elementos químicos reconhecidos. Naquela altura, havia apenas 63 elementos conhecidos, incluindo 11, com pedigree de milênios, dois espais que estão aqui presentes, a prata e o chumbo. Mitri Evo previu que novos elementos dessem a ser descobertos e, por isso, reservou vários espaços vazios. Mas, à medida que os avanços científicos revelavam mais a estrutura do arco e novos elementos em sendo conhecidos, a arquitetura do bairro foi solidificando, até tendo-se hoje, estes avanços a estrutura do bairro do bairro. E, finalmente, ponto 3, o problema dos habitantes virtuais, assunto também sugerido pelos representantes do Bloco P. Estão presentes todos os 4 blocos deste bairro, que vou passar a citar o hidrogênio do Bloco S, composto de 14 apartamentos, a prata e platina do Bloco D, que tem 40 apartamentos, o oxigênio e o chumbo do Bloco P, que está atualmente com 36 apartamentos, e o eorálpio do Bloco F, que conta com 28 apartamentos. Assim, de novos votos, numa boa noite, vamos dar início à reunião, de acordo com a ordem de trabalhos a todos, oportunamente, em viagem. Comecemos, então. Contudo, a alteração do género de alguns nomes dos elementos químicos. Tem a palavra a senhora Prato. Caros condomínios, talvez por sermos os dois únicos elementos químicos com nomes femininos, recebemos, representantes do Bloco, de um Bloco fora deste bairro, uma carta onde se protesta contra o facto de, em 118 elementos químicos, apenas dois serem femininos. A platina é o próprio. A missiva que nos foi enviada diz o seguinte. Caras elementas do bairro da tabela teórica. Perante a brutal discriminação de género que se verifica no nosso bairro, apelamos a que, pelo menos, o tado dos 118 elementos passem de ser femininos. Caras elementas, será um golpe por exemplo. A maior razão já teve uma presidenta. Caros amigos, é realmente estranha, para ser polida como aprecio, esta discriminação de género que ainda persiste em correr no século XXI. Mas estranho porquê? São os elementos químicos? Ou pretenderá que passem a ser as elementos químicos? Agradeço que não interrompa, caro sumo. Em inglês, o género das palavras que designam coisas em outro não prova-no. Mas em português, e também em algumas outras línguas, isso não acontece. Ora, parece-nos que seria normal que, além de nós as duas, muitos mais ou menos fossem femininos. O que não acontece devido apenas a preconceitos aos escuros e aos espetos. Mas que preconceitos, cara amiga. Quero voltar ao tempo de Aristóteles, onde havia paridade, dois elementos fundidos, água eterna e dois mesmos brindos, o água e o fogo. Isso é que era o costume, era o excelente, Deus mesmo. Não brinco as palavras, cara escuro. No tempo de Aristóteles, já nós dois andávamos por cá e há muito. E sabe bem que o significado da palavra, elemento, nada tinha a ver com o entendimento dos nossos dias. Meu Deus, e não eu, estamos a falar de matéria, de elementos químicos, de ciência. Não, mas é gradamente masculina, cura, romana, vaticana. Mas o que é que a cura tem a ver agora com isto? Não, pretendo que seja novo, não, para a cura, pois não. Passo a dar alguns elementos de nomeações judíosas. O recente elemento, 1617, o tenense, foi assim designado em homenagem ao estado de Tennessee, onde está sediado um dos três laboratórios responsáveis pelo seu síndice. Designa-se, em inglês, Tennessee, que bem podia ter dado origem em português, a tenacina ou tenensa, que até rima com valência e poderia ser inspirador para novos nomes da barriga, que não parecem a melhor. Pois a mim parece-me bem. O tenense nasceu em 2010, ainda há uma criança. Não lembraria nem ao diabo, porque a partir de Tennessee, escolhia-se o tenense e faz o nome. Ainda por cima, foi nada da criança, se o símbolo que tinha que TS. Porque TS? Há um decreto ser TM, usando as duas primeiras consequentes. Cara, se for gostar, se já há TS, é para dar sexo-ball. Mas então já não te chega, querendo mudar nomes. Também quer mudar os símbolos, desenvolver os químicos. Isso está fora da nossa área da SPQ, seja algo de coisa de química. Tem de se queixar aí o Pacto da União Internacional de Química Política. Senhor Chumbo, não é pretensão minha à alteração dos símbolos químicos, que foi apenas um desabafo. Mas diga-me, diga-me, porquê chama-lhe que se troque um nome autonésse? Vamos ver, então, a questão do mundo. A SPQ considerou que as propostas Tenecina ou Tenecina, que na altura tinham sido realmente apresentadas, pecavam por serem detalhes do inglês, tendo optado por tenense, até que se tratava de um halogénio, e todos eles, com exceção do flúor, terminam em óbito, como o cloro, por exemplo. Ora, se o flúor é uma exceção à regra, porquê que o Tenecino poderia ser a exceção também, se ele nomear Tenecina ou Tenecina? E que tal antimónia em vez de antimónia? Alguma coisa contra? E o magnético? Tem de continuar a ser masculino. Como eu sabia, o seu hidróxido é também conhecido por leite de magnésia. Não poderia, então, ser a magnésia? Qual é a objeção? Eu continuo a dizer, Márquez. Deixem-me dizer-vos o seguinte. Quando Mito de Mendiê construiu o nosso primeiro bairro, em 1869, havia, na sua língua materna, quatro elementos que tinham um género neutro e cinco economos femininos. Cobre, Enxofre, Antimónio, Platina e Mercúrio. Nossos em meados do século XVIII, quando se conheciam apenas 18 elementos, só metade deles tinha um género neutro, 50%. Uma porcentagem muito interessante, não acham? Esta questão da igualdade de género, estendida aos elementos químicos, é, na minha opinião, ridícula. Repito, ridícula. Bem, mas já que a amiga Marta, de frio, se passa da língua pulsa, recordo que, em francês, todos os seus elementos são escolhidos. De acordo com as regras da grã-méga-fonseja, lhe não comando e vizinho a metá-la, onde elas vão se indicar, são todos masculinos, sãs em exceção. Ora, aí está. Sem exceção. Nem as portuguesas se platinem para até escapa. E não parece que esta regras esteja para mudar. A não ser que os coletes amarelos, franceses, os gilés lome, se lembre-se de incluir o seu rumo, ou protege-se as limitações, e que no ser humano, com ser a mais uma vez. Bem, pelo menos esta sedência não gravaria o réflexe. E já agora, sabe o que se passa em Arnama? São negros, como a igreja não são. Em geral, são brutos. Contudo, há seis importantes exceções. Hidrogênio, carbono, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, que são... Funiros, não é claro? Pois não é, não. Masculinos, cada dia. Masculinos. E nem sempre a chance da América ou da conhecida química de formação se viscou para qualquer alteração de género, em qualquer momento químico. Mas por cá, mesmo a ver de hoje, vamos sublinos, as senhoras não estão satisfeitas. Não quer dar para por a senhora Prata, minha amiga, de longa data, que o ferro mude para a ferra, o cobra para a cobra, o galo para a galinha, o sérgio para a sérgio, o bora para a bora, vá lá lá, toca-me lá tudo. Não somos radicais, senhor Chumbo, não queremos mudar tudo. Mas haver apenas dois nomes fininhos não é reservada. Bem, se me transformassem a senhora Chumbo, garanto-me que passaria a tratar a Prata pelo Prato. E, em vez de continuar a ser polida, como nos damos despreciar, iria certamente juntar-se a mim e partir-me a um prato, mas a loja toda. Descrição ridícula. Estão ridículas, senhor Chumbo. Ridícula foi o que se passou com a atribuição do primeiro Prémio Nobel a Marte do Rio. O Comitê Nobel, só o setor que ela compartilhasse, Nobel da Física, em 1903, com o seu marido, Périto Rio e com Henri Becquerel, após Forte Santo, no meu advogado. E nem o facto de ter sido o único cientista, mulher ou homem, a ser laureado em duas áreas científicas, física e química, contribuiu para que alguém se lembrasse da menor de família, a um elemento químico, em sua homenagem. Temos apenas Polónia, em homenagem à sua terra natal, e o Cúrio, em homenagem ao poder exclusivo. E quanto a mim, não seria bom tomo que passasse a vencer a Polónia e a Cúria, que poderiam, inclusive, confusões, queremos evitar. Pois, é isso mesmo, confusões. Confusões entre cientistas e elementos químicos é mesmo o que a senhora está a fazer. Mas, já agora, não quero interpor que o crómio, que recentemente passou a ser crómo, passa a ser crómo, e informa que o nome desse documento vem da palavra grega cróma, que significa cor. E agora é feminina, não é? Terá a senhora prata alguma indivissão em apresentar tal proposta? Ou terá recense de cá para a história de uma cróma da prata? Ai, que pilhara tão básica, Sr. Chumbo. Se eu quisesse descer ao seu nível, diria que há ver aqui um crómo é o senhor, como tem mostrado nas indiferenções infinites e retrógradas a que temos existido nesta comunhão. Sr. Chumbo, então acha mesmo que estamos a fazer confusões entre cientistas e elementos químicos? Mas, claro, piacho. Vai, a questão nestes anos, de facto, até porque a situação tem contores muito semelhantes. Hora dos anos. De 1901 a 2017, foram apenas laureadas seis mulheres com grau da física ou da química em 386 laureados. Ora, a porcentagem de elementos químicos femininos na nossa língua é praticamente a mesma. Curioso, não acha? E é aí que queremos chegar. A segregação dos géneros não dos elementos químicos é uma consequência da misoginia da nossa sociedade, incluindo a que precisa nas ciências. Mas parece que a coisa está a mudar. Em 2018, em 100 laureados, já houve duas mulheres. Thomas Strickland, na física, e Francis Arnold, na química. Hummm. Esperá haver contas para olhar esta mensagem o que é normal. Mas fica de lá está a sua, Sr. Chum. Chum ou não, pede chum, que é o senhor, né? E tem sido uma chumbada ouvir as suas intervenções profetas, misóginas. Bem, é claro que cada uma das laureadas em 2018 começa a estar bem guardada pelo nome de cada lado, mas já é um progresso. Que a mudança de mentalidades continue e se reveja os géneros e os elementos químicos faz todo o sentido. Bem, posso admitir que o meu nome esteja mal atribuído, pretende-se homenagear a Europa e saia do Europio. Bizarro. Não custa, portanto, que o Europio passe a ser a Europa. Para mim, isso não seria um problema, pelo menos, quando comparado com o Brexit. Pois, o Brexit não deixa de unir pelas consequências negativas que terá a coesão do país, ou como que diz há. É incrível, até porque uma das pontas unidades que lhe conheço do senhor de Lóquio é no favorito das notas de euro antifraude. Mas pense nisto. Que homem se encontrará que a Europa e todos os outros continentes tenham nomes de femininos, apesar de não deles ter sido descoberto por uma mulher? E alguma polícia já nem indicou que nos chamassem de polícia para imitar confusões? Há jardim! Pois eu acho, adinado, que se mudem alguns números. E tem até avanço algumas suas coisas. Os elementos do bloco B, onde se chama a prata e a platina, e do bloco F, que é o meu, são chamados elementos de transição. Assim, aceito que mais alguns elementos de transição possam transitar de masculinos para femininos. Pois, até já não tem os anos trans. Os transalarianos. Admito que este tema é interessante, espero que seja tratado com a duvida sensatez, como muito referiu a senhora Pacta, não seria adequado a transformar o nome dos elementos no fundo do fundo marido correspondente. Mas confesso que esta hipótese de se nomear entre os metais de transição aos alguns elementos no fundo marido me parece atuada. E também se poderia mudar o novo o género de alguns metalóidos, porque no Silícia em vez de Silício, Germânia em vez de Germânia, ou Arsenia é o cargo de Arsenio. Calma aí, calma-lhe o gênio Arsénio em vez de Arsénio E se as nossas duas amigas não queiram aceitar Deixar-lhe sempre culpitar os meninos para os homens Caros amigos Respeitem, entendam a nossa descendência e concluíram o gênio O pai de nós todos Tentem acontentar os seus filhos Mas não contávamos com as mudanças propostas Desculpa Confimou o gênio Eu fui batizado por lá A dizer que olhava para mim como formador de água E nesse sentido o nome está correto E confesso que não gostaria de passar a ser conhecido por hidrogénia Mas... Pois eu acho que o nome feminino até nem se sentaria bem Disse o nome Passaria a ser a formadora de água E além disso não é verdade Que o hidrogénio está permanentemente a dar à luz Héliozinhos no Sol que nas outras estrelas Contrariamente à opiniência de Subo Acho que não é o pai Mas sim a mãe que tem de nós A hidrogénia São-se a ganhar para as crianças Em fim Depois dos comentários da senhora Em graça de um minuto Voltando-nos à discussão séria Quero dizer que sou sensível à argumentação Educada após alguns dos senhores representantes do OVD Nomeadamente em relação às questões que apresentaram Proponho-se à administradora Que se constitua uma comissão Como apresentantes dos elementos do bairro Pedidos que surgiram a cidade de beleza química Ou madurizar alguns nomes dos elementos químicos No sentido de que alguns passem a ser femininos Alguém vota contra? Eu, atualmente, sou o meu propósito Queria só deixar-te aqui uma mensagem Talvez de acordo com o meu pai Uma das funções Ou um dos objetivos A atingir com este bingolinho E a peça de teatro É que os colegas Nas vossas aulas E viram que se nós dois conseguimos Não somos atores Os alunos são mais criativos que nós Irão conseguir Tentaram fazer teatrinhos À custa de álbumas cenas Ou deixar-nos de cenas deste livro Portanto, essa foi uma das ações que tivemos Ao nos lançarmos nesta aventura Portanto, espero que aceitem esta sugestão E que tentem fazer isso em casa Muito obrigado Muito obrigado Agradeço aos dois atores Ao meu irmão Monte e à Rita Que nos deram os momentos de vencer Antes do próximo treino E temos de estar aqui Para fazer o próximo encontro Que é o que é 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 Que depois vamos a fazer a sessão final Mas fica o desafio para Passar-nos com o meu irmão Para que as escolas Sejam a barra de palmas De teatro De teatro científico E que A cidade de teatro científico Que vai abrir inscrições para os alunos poderem enviar algumas apresentações em setembro e em outubro, portanto, geralmente, este setembro, que serão uma altura irredictíssima, que todos vão começar, e, portanto, os colegas aqui na zona de Lisboa, que quiserem aproveitar, vão, dentro de dias, ser convidados a inscrever-se, a inscrever as suas turmas de Seixar e de Santa, para poderem ir para a Chile, para levar a tabela biólica, não com o brilho destes atores, mas com primbrãos profissionais. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.